Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, até eu aqui novamente, mais um vídeo falando do GP Las Vegas. Nos vídeos anteriores, a gente viu, repa, a gente viu o G-Sky Creativity e a gente viu os dois Amulet Titan. A gente vai falar hoje de um deck que ele talvez seja o mais improvável de estar nessa lista. E ele ficou em segundo no top 8 do suíço e no geral ele acabou ficando em terceiro lugar, que é um resultado bem inusitado para o Infect. Por quê? Porque Infect, ele foi um deck que teve vários banimentos, alguns até antes do Modern ser o que é hoje. Mas teve um principal que foi bem pesado. Mas antes da gente falar, vamos fazer um recadinho rápido para vocês aí. Estamos chegando no fim do mês, hoje dia 24, provavelmente vocês vão ver esse vídeo no dia 24 mesmo. E tá lá, você pode concorrer até 80 kits de pré-lançamento no Marketplace da Liga Magic. Ao comprar no Marketplace, a cada R$100 de compra, você recebe um cuponzinho. Se você usar o nosso cupom de desconto, que é TIO, T-I-O, mais rápido não tem, TIO, você dobra esses cupons. Ou seja, você concorre duplamente. E o que é o sorteio? Kits de pré-release de votos Carmezinha, coleção que tá bem bacana aí, cheia das artes alternativas do Drácula e tal. Então, quer ganhar? Só usar o Marketplace e dobrar suas chances com o cupom TIO. Bem, Infect. Cara, Infect é o seguinte. Ele tem um motivo pra estar aqui e o motivo é uma sacada do construtor do deck, da pessoa que viu no deck uma maneira de escapar de todos os removals atuais. Mas antes da gente ir pra isso, a gente vai falar o que foi o Infect e o que é o Infect hoje. Hoje o Infect é um deck que basicamente não aparece nos metas do Magic Online, por isso que foi muito surpreso ele ter aparecido nesse meta de Vegas. O Infect teve seu auge na época que valia no Modern Sonda Gitaxiana. Sonda Gitaxiana merecia um vídeo quase praticamente só pra ela, porque ela é talvez a carta com o design mais quebrado do Magic ou uma das mais quebradas do Magic. A gente podia passar horas falando dessa carta. Mas qual que era a importância de Sonda Gitaxiana nesse deck? Era que esse é um deck combo e ele podia trabalhar tanto com o All Win, ou seja, ele trabalhava olhando a mão do oponente e falando Beleza, eu vou jogar todos os meus recursos no turno 2 e ganhar. Ou dependendo se o oponente tivesse alguma disrupção, alguma interação, ele jogava pra trás e ele conseguia ficar acompanhando isso round a round se você tivesse mais Sonda Gitaxiana. E o detalhe, que pelo fato de custar zero, ou seja, uma mana Gitaxiana é zero, então era algo que você não gastava nenhum recurso. Então você olhava a mão, opa, o oponente não tem interação, posso ir na certeza e cacetear. Então é uma carta absurdamente roubada pra esse deck. E era perfeito, era muito perfeito, eu joguei de Infect há muito tempo, era um negócio assim, fora da casinha. Então quando baniram Sonda Gitaxiana, o Infect meio que perdeu o gasto total, porque agora você não tem como mais ter acesso a essa informação grátis. Então você meio que tem que jogar muito mais pra trás, você perdeu um pouco desse lance de ter certeza absoluta, de ir no All Win, você tem que ter acumulado bastante recursos. Mas antes disso, aí a gente também deveria fazer um vídeo falando sobre, o Infect já tinha tomado um outro ban, uma outra canelada, que foi o banimento de Blazing Show. Blazing Show rodou no Modern, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia, o Blazing Show rodou na fase que eu chamo de Modern Alpha. Porque o Modern foi o formato planejado da Wizards, a Wizards ficou testando bastante tempo no Magic Online e tal, depois ela fez um Pro Tour com convidados pra testar o Modern. E aí desse Pro Tour, eles baniram mais cartas e refinaram a lista de banidas, coisas que eles deveriam ter feito no Pioneer. Já falei pra vocês o que aconteceu no Pioneer, se eles tivessem feito igual que eles fizeram no Modern, teria tido um negócio muito mais legal. Então Blazing Show jogou só nesse Pro Tour, a galera usava Blazing Show em cima de alguma criatura com Infect, exilando Progênitos. Progênitos, e Progênitos custa 10 mana. Então basicamente o que você fazia é atacar com o bicho, usou Blazing Show exilando Progênitos e acabava o jogo. Por que que faz Blazing Show? Você pode remover uma carta vermelha com custo X ao invés de pagar o custo de mana de Blazing Show. E a criatura ganha mais X zero até o fim do turno. Se o custo do Progênitos é 10, a criatura ganha mais 10 zero, o que no Infect é o suficiente pra matar. Então eles viram, puta, Blazing Show é uma péssima ideia e desde então, depois desse Modern Alpha, Blazing Show nunca mais viu jogo no Modern, é banido até hoje por motivos óbvios, tá? Mas qual que foi o grande lance, tio? O que que fez esse deck ganhar o evento? Provavelmente um Splash inusitado, que é Cruzado Fidexiano. Vamos lá, com o advento de Modern Horizons 2, meio que todos os removals convergiram para dois removals, que é Unholy Heat e Prismatic Engine, vermelho e branco. E quais são as proteções de Ferexian Crusader? Justamente vermelho e branco. Então, para o meta atual, é como se o Ferexian Crusader tivesse Hexproof, porque nada remove ele. O pessoal deu uma parada de usar Fatal Push, não tem outros removals relevantes. Então, o Ferexian Crusader provavelmente passou o carro em muita match simplesmente por entrar em campo de batalha e depois só tuxar aquele monte de proteção nele e dar uma porrada que finalizaria o jogo, tá? Eu acredito que tenha sido isso, né? Não teve, infelizmente, esse evento não teve nenhuma stream relevante, oficial, né? Só teve algumas que não foram oficiais, então não dá para a gente ter certeza. Mas eu acredito, olhando bem em cima o deck, tenha sido isso. Mas vamos dar uma olhada aqui, o que que é o Infect, tá? O Infect é um deck que ele é um combo, tá? Apesar de ele ganhar batendo, ele é um combo, ele tenta causar 10 pontos de dano para terminar o mais rápido possível a partida, né? Através da habilidade Infect. Infect, se você levar 10 marcadoras de veneno, você perde o jogo, tá? Então, todas as criaturas dele, quase todas, tem Infect ou tem relação com Infect. No caso, a criatura mais que você quer turno 1 começar, Glystern Elf, uma na verde, ele tem Infect, é 1 barra 1, tá? Então, você começa, é muito comum você começar com ele e no turno 2 já começar a agressivar, né? Já tentar proteger ele ou já tentar pumpar ele, né? Se o oponente baixa no terreno virado, você já quer dar o máximo de Infect possível, tá? Então, turno 1, Glystern Elf é uma das jogadas mais perigosas do Infect. Hierarque Ignóbio. A presença dele aqui é sim o Ramp, entretanto, o que você mais quer é justamente o Exaltado. Porque você dificilmente ataca com duas criaturas, você normalmente quer uma criatura e essa criatura vai tentar finalizar o jogo. Até porque você não quer expor várias criaturas ao mesmo tempo, tal, né? Então, você vai indo de 1 em 1 no Infect hoje, a postura do Infect é jogar um pouquinho mais pra trás, né? Ela vai dando 1 de Infectzinho, protegendo os recursos que não são muitos, ó. São 20 criaturas, mas dessas criaturas são relativamente poucas que tem Infect. Então, você quer manter esses recursos. Então, o Hierarque Ignóbio, ele é um bônus que você coloca na criatura atacante sem precisar necessariamente gastar uma mágica. O que faz diferença ao longo do jogo. Então, tem 4 Hierarque Ignóbio, que dá mana Jundia aí. E tem 4 Hierarca Nobre, né? Então, se você tiver 2 desses e atacar com um Elfo Brilhante, você basicamente vai estar dando 3 de dano. 3 de dano pro Infect é basicamente 30% da vida, o que é muito. É como se você estivesse jogando num deck normal e você estivesse dando quase 7 de dano com um ataque. O que é bem relevante, né? Aí, a gente tem o Agente Deteriorado. Os Infects, eles normalmente são Simic, tá? Eles usam o Agente Deteriorado. Varia um pouco durante a história, né? Às vezes era Monogreen, às vezes já chegou a ser Azul e Preto. Ele tem algumas variações, mas normalmente ele é Simic, justamente pra contar com a parte de Anula e contar com a parte de Pump. E a criatura mais importante do Infect é o Elfo Brilhante. Então, é sempre verde alguma coisa, tá? O Agente Deteriorado, a grande vantagem dele é que ele não pode ser bloqueado. Então, as criaturas de Infects, elas são pequenas e normalmente você tem que... A dificuldade, a grande dificuldade é você passar por cima de alguma criatura, né? Defensora e tal. E o Agente Deteriorado meio que mitiga esse problema, né? Simplesmente você vai atacar e foda-se, né, mano? Não vai ter bloqueio e tal. Pumpa tudo nele e vai que vai, né? Então, uma mana qualquer e uma Azul, ele tem Infectar e não pode ser bloqueado. Simples assim. A gente já falou do Cruzado Firexiano, né? Que, como eu disse, normalmente os Infects eram duas cores. Esse Infect tem umas características meio interessantes. A gente vai ver. Ele foi muito bem pensado. Mesmo assim, foi uma surpresa. Ele tá no top de um evento tão grande, tá? Vamos para as Mágicas daí. Avultar, provavelmente, foi a última Mágica que entrou realmente relevante para esse deck. Avultar é bem absurdo, tá? Porque por uma mana verde, você vai transformar uma criatura pequenininha numa 6 barra 4. Você pega um Elfo Brilhante no turno 2. Você tem uma mana, duas manas, né? Se tudo deu certo, você baixou turno 1, Elfo Brilhante. No turno 2, você deu um Avultar nesse Elfo Brilhante. E aí você fica com uma mana de backup para proteger. Então, você dá 6 de dano de Infect, o que é mais do que metade. Seria como se no turno 2 você tivesse dando 12 de dano com uma criatura. Se você for considerar dano não Infect. O que é absurdo, tá? Você raramente vai usar sobrecarga. Acredito que nunca, tá? Mas vai que, né? Mas, historicamente, você não vai usar sobrecarga. Ele tá aí pelo custo 1 mesmo. Uma carta bem legal. Que, inclusive, foi spoilada por um brasileiro. Se eu não me engano, foi o Marcos do Invocando. Might of the Old Crossed também tá desde o começo, tá? Ela custa 1 mana verde. A criatura ganha 2, 2 até o fim do turno. Você raramente vai usar ela como instantânea, tá? Ok, você usa como instantânea quando você quer proteger, quando você quer finalizar o jogo. Mas, a ideia é, se você usou durante a sua main phase, você vai ganhar 4 barra 4. Aí sim, né? A criatura que é 1 barra 1, fica 5 barra 5. Novamente, potencializando um dano aí. Como se fosse 10 de dano no infect, o que também é insano, tá? Crescimento mutagênico. Crescimento mutagênico vai 4 justamente porque ele tem custo 0. A ideia é você, vamos supor, tem um avultar e 2 desse na mão, você ganha o jogo, né? Porque custa 0, você paga uma mana frexiana, ou seja, você pode pagar com 2 de vida. Vai dar 2, 2 até o fim do turno e matar aí. Defesa fluorescente. Defesa fluorescente é legal porque ela é uma magia que faz as duas coisas que o seu deck quer, né? O seu deck quer, 1, pumpar uma criatura, e 2, proteger ela. Então, essa é uma mágica que você vai ficar com ela na mão o máximo de tempo possível. Você só vai usar se você real for finalizar sem o oponente ter resposta nenhuma, ou se você estiver sendo o alvo de um removal. Aí você protege a criatura, tá? Então, o que ela faz? Uma mana verde, criatura alvo que você controla, ganha 2, 2, e resistência à magia até o fim do turno. É a resistência à magia que você quer aí segurando as pontas, tá? Vai 2 só, porque tem mais cartas com esse tipo de efeito. Então, ela é muito importante no deck, como eu disse, você vai sempre deixar uma maninha verdinha aberta. O cara que sabe jogar contra infect, normalmente, ele vai fazer fora da etapa de combate, né? Os removals, ele vai fazer no turno dele. Não vai fazer tipo, ah, tô atacando, ah, eu vou remover em resposta. Ah, não. Usa defesa fluorescente justamente pra não tomar esse 2, 2 de combo. Você vai tomar um 2 pra 1, que é a resistência à magia mais o bônus. Então, a pessoa que sabe jogar contra infect, normalmente, vai tentar remover a criatura com infect na sua própria fase ou nas fases principais do oponente. Nunca durante o combate, tá? E a gente tem Vines of Vastwood, que, ó, tá desde os primórdios do infect aí. Que também tem um efeito base bem parecido com a defesa fluorescente. Ela custa uma mana verde e tem o Kicker, mais uma mana verde. Então, a criatura não pode ser alvo de mágicas e habilidades que o oponente controla, ou seja, você pode continuar pumpando o seu bicho, né? Não é Hexproof, tá? Tem uma diferença, é um saco, mas, enfim, não é Hexproof. E se ela tiver sido Kicked, né? Se você pagou o custo de reforçar, a criatura ganha 4, 4 até o fim do turno. Então, é outra mágica que você vai ficar com ela na mão o máximo de tempo possível, né? Você não vai usar ela à toa, a não ser que seja pra finalizar ou pra proteger o seu bicho. Então, você tem um hall de 6 mágicas, ou seja, 10% do seu deck é pra proteger os seus bichos. Então, quando você soma isso com o cruzado ferexiano, você tem uma super proteção. Por isso que eu falei, no meta hoje, de repente, você colocou ali o Elfo Brilhante, o Yeraka, deu um Chump Block aqui a colar e você segura o jogo até entrar o cruzado. E o cruzado, ele vai ter, além das próprias proteções naturais, ele ainda vai ter o backup de mais 10% do deck que protege ele contra qualquer outra coisa que, porventura, venha a destruí-lo. Então, é isso que eu acho que foi o segredo desse cara. Foi essa leitura de meta de colocar uma terceira cor no infect, o que não é usual, pra conseguir escapar das remoções que estão rolando atualmente, tá? E aí, é um gigante de um finisher, Become Immense, que vem lá de Tarkir, né? É uma mágica que tem Delve, a criatura ganha 6-6 até o fim do turno. 6-6, normalmente, você já vai ter batido um ou outro de infectos, é o suficiente para você acabar com o jogo, né? Apesar dela custar 6, você tem bastante Fatlands, você tem bastante outras mágicas que você usa, que faz com que esse 5, normalmente, de mágica incolor, através da habilidade Delve, se torne 0, né? Então, você vai pagar só uma verde pra dar 6-6 pra um bicho, o que é um bagulho insano, ok? Como a sua base de mana, ela é bem baixinha o custo, tá? A carta mais alta é justamente o cruzado, né? Então, você precisa de poucos terrenos, ok? Então, você tá usando duas catacumbas verdejantes. É engraçado aí, justamente, a parte da catacumbas que te dá mana preta, né? Então, ele teve cuidado de colocar uma maninha preta aí, né? Caso você precise buscar. Charco da Procriação é a Shockland das cores do deck. Ele tem Contraforte Aborizado também, que é uma Fat das cores do deck aí, né? Ele tomou cuidado de variar as Fatlands. Duas Florestas, porque o deck é 90% Floresta, né? Mais duas Fatlands, que são das cores do deck. A principal, inclusive. Nexo de Moscotintas. Lembra-se que eu falei que esse deck tem pouca criatura, especialmente pouca criatura que dá infect, né? No caso aqui, são 4, 8, 12. Às vezes, é até menos, tá? Como eu disse, o acréscimo de Frexian Crusader foi meio que um metacal. Normalmente, é só quatro criaturas. Às vezes, mais uma ou outra diferenciada, mas normalmente, é só isso mesmo, tá? E o Nexo, ele é uma criatura, né? Que é aterreno. Dá uma mana incolor, ou você paga uma. Ele se transforma num bicho voador, né? Que tem infect. E esse voador é o que passa por cima, muitas vezes, de muitas coisas. E o interessante é que ele escapa de removals em forma de Sorcery e Mass Removals, né? Não estão sendo muito usados os Mass Removals no meta de hoje, mas eles são presentes. Eventualmente, acontece alguém ter Mass Removals. Então, o Nexo, ele escapa disso, né? Então, ele é muito, muito, muito importante. Toda construção de infectes, sempre usou quatro Nexo de Moscotintas, né? Não é Moscolumis, não. Eu falei Moscolumis é o outro sem infectes. É Moscotintas, tá? Desculpem o errinho aí. Nós temos Pendent Helven. Pendent Helven, eu costumo dizer que os terrenos que entram de pé e têm habilidade, são terrenos muito, muito, muito bons no Magic, tá? A gente tem bastante desses em Kamigawa e Pendent Helven. Foi um terreno que, por muito tempo, foi muito caro. E quando ele relançou na primeira Time Spiral lá atrás, o preço dele caiu e tornou-se acessível. E Pendent Helven é muito especial porque ele dá uma habilidade muito desejável pra esse deck sem gastar mana, né? Ok, virou um terreno. Tecnicamente tá gastando mana, mas é uma habilidade que é difícil você anular, né? Porque são poucas coisas que anulam habilidades, principalmente você jogando Modern aí. Então, o que que faz? Pendent Helven dá uma mana verde e a criatura 1-1 ganha mais 1, mais 2 até o fim do turno. Então, normalmente, você tá atacando com um cruzado, não, porque ele é 2-2, mas tá atacando com o agente, com o Elfo Brilhante ou com o Nexus, você ataca primeiro, aí você dá o bono de Pendent Helven, deu o bônus e depois você pumpa com as outras mágicas. Se você pumpar primeiro, você não consegue aproveitar do bônus de Pendent Helven. Então, ela é um bônus de graça, assim como é, a gente explicou, né? Os dos hierarcas aí, né? Então, você usar mágicas de graça preservando as mágicas na sua mão é algo que você quer muito, né? Shockland, tumba abandonada, justamente pra ter esse splash aí, né? Do cruzado, tá? Então, duas tumbas abandonadas. Ele tomou cuidado também de colocar um Urborg, pra ele não ter problema nenhum com uma na preta, porque daí todos os seus terrenos se tornam, né, pântanos. Então, aí fica bem mais tranquilo a brincadeira. Mais duas Fet Lens. Vocês estão vendo aí todo o trabalho que ele teve de colocar várias Fet Lens diferentes. Provavelmente, essa opção foi pra não cair com efeitos de agulha, né? Com uma Pacing Needle, pra você não travar ali e tal. Então, ele colocou várias Fets diferentes. E as Fets têm o trabalho de serem principalmente relevantes com Become Immense, tá? Become Immense, você quer lotar o Grave, então a Fet é legal. Mesmo que isso custe um pouco de vida pra você, você quer fechar os jogos muito rápido, então essa vida acaba sendo o melhor recurso que você tem, né? Então, o uso de muitas Fets, no cartão está usando 2, 4, 6... 2, 4, 6... 2, 4, 6, 8. Se eu não errei, as contas são 8 Fets, o que é bastante, tá? E pra finalizar, do mesmo jeito que ele não quer ter problemas com humanas pretas, ele também não quer ter problemas com humanas verdes. Então, em Ave Maia, todos os terrenos geram verde, inclusive as Fet Lens, vai que você já tem coisa no Grave, você não quer mais gastar, né? Então, colocou em Ave Maia o Urborg, as suas próprias Fets acabam gerando humanas sem problema nenhum, né? Ah, estou jogando com o deck mais agressivo, então não precisa estourar essa Fet, só vou estourar pra finalizar. Então, sem problema nenhum, tá lá, né? em Ave Maia segurando o rolê. É uma lista muito tradicional, tá? Uma lista muito tradicional se você ignorar o fato do Cruzado Felixiano. Então, a pessoa que fez essa lista, ela foi muito, muito, muito feliz na análise do Metagraph. Provavelmente, como eu disse, ela deve ter tirado muitas vitórias, escapando de Prismatic Endings e Unholy Hits. Aí no sideboard, extração cirúrgica, contra qualquer coisa que caia no Grave, ele não queira que seja problema mais. Um Ashok, olha, Ashok é interessante bastante contra os decks de Titan, né? Titan precisa buscar coisa no deck e Ashok meio que priva isso, né? Então, apesar de ele dar uma desacelerada, ele dar uma bagunçada no seu main deck, porque ele não tem em absoluto nada a ver com a sua estratégia, ele acaba sendo uma carta interessante. Além disso, ele cuida de Grave, né? Ele cuidar de Grave de alguns decks que precisam, tipo, Dread, né? Apesar de não estar tão tradicional, mas o Ashok, ele enche muito saco desse tipo de deck, tá? Nissa, a Vozes Indica. Essa, pra mim, foi a carta mais estranha do sideboard. Eu entendo a presença dela, mas eu não usaria, tá? Eu não usaria. Por quê? Mais um, coloca uma planta, tá? Pra gerar um bloqueador. Custo 3? É meio estranho, tá? Menos 2, colocar um marcador em cada criatura que você controla. Tá, é legal, cai naquela que a gente falou, né? Quanto mais bônus extras e graça que você quer no infect, melhor. Mas não é como se eu amasse essa carta, tá? E o menos 7, cara, eu duvido muito que você consiga no infect aguentar o tranco até chegar no menos 7. Porque o seu deck, lembre-se, ele é um combo. Ele quer colocar setup na mesa, ele quer meio que ignorar os ataques que estão vindo pra tentar finalizar o mais rápido possível. Então você raramente, acredito eu, você vai conseguir chegar no MC menos 7 aí, tá? Nós temos resistência. Esse cara estava realmente preocupado com Grave, tá? Ele estava realmente preocupado com Grave. Mas eu acredito que a parte interessante é justamente o fato de ser uma 3-4 que segura ataques, né? Com lampejo, tá? Ela, você vai pagar 3, ela vai entrar e segurar uns ataques de criaturas mais fortes, tá? Enquanto você mantém as suas criaturas com infect sem precisar botar na frente de jump block de ninguém, tá? Então, ok. Eu acho 4 muito. Eu talvez, eu talvez usaria um side um pouco diferente, mas tudo bem. Destruidor de gemas. Esse sim é uma call bem legal, porque a gente tem bastante saga no formato. A gente tem martelo, a gente tem vários encantamentos e artefatos que são muito relevantes. O próprio amuleto do amuleto Titan, né? E a mutação nesse deck, ele tem um teor todo especial, porque por 3 manas você transforma os seus bichos que são 1 barra 1 ou 2 barra 2 no caso do cruzado. Ou apesar que o cruzado é humano. Não, ele é zumbi. Porque não pode, não pode, ó. Ele não pode mutar no agente. Tem que lembrar esse detalhe, né? Lembre-se que mutação não pode ser usado em humanos, só pode ser usado em não humanos. Então, ou seja, ele vai mutar apenas em cima do elfo e em cima do cruzado, tá? Ou do nexo, apesar do nexo ser meio ruim, porque quando ele virar bicho de novo não vai ser tão interessante pra você. Mas o que ele faz? Ele vai transformar uma criatura sua em uma criatura maior, mais resiliente, porque ela vai ter atropelado, né? Então, isso dependendo do jogo, você vai conseguir fazer, tipo, vários para vários, né? Vamos supor que você tá jogando contra um Hammer da vida, que tá ali equipado com martela. Você vai destruir o martelo e atacar com uma criatura 4-4 com vários bônus, né? Ok, custa 3, mas é legal aí. E força do vigor, 4. O cara tá real preocupado também com a presença de martelos, sagas e afins dentro. Sagas e amuletos e tal. Então, força do vigor, 4, destrói artefato ou encantamento, 2 deles, exilando uma carta verde. Seu tech é basicamente inteiro verde, então isso também não é problema nenhum. O que eu acho desse deck? Esse cara, ele foi um misto de gênio com sorte. Apesar que, como a gente fala, né? Se o cara chegou num top 8 de um evento com tanta gente, bobo ele não é. Ele deve ter treinado bastante, ele deve conhecer bastante do metagame, justamente porque essa mudança aqui é algo bem fora do normal. E eu atribuo esse top 3 aí desse GP, né? Do Jeff Jau, eu atribuo justamente a essa grande sacada aí. Bem, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa série, vocês terem gostando. Amanhã a gente vai falar de mais outros decks, né? Tá faltando aí só o Rakdus, o Jundi e o Elementais. A gente vai falar desses outros 3 decks, analisando justamente pra esse novo Modern que tá aí. E a gente tá vendo essa fase de transição entre os eventos presenciais, né? Os eventos, dois anos aí só de mall para os eventos presenciais e como o Meta está se adaptando a isso. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande abraço. E até logo. E aí Obrigado.